Bom dia, gente. Eu só quero dizer uma coisa, que a melhor parte do meu currículo é ser casado com Samara Queiroz. Deus te abençoe, meu amor. Eu fico romântico quando eu venho para a Água de Lindóia. É um dos poucos momentos que a gente viaja juntos durante o ano e a Benézia e a Martinha sempre nos dão esse gostinho. Mas eu troco ele, eu levo ele para João Pessoa para comer crepe com camarão. Se você quiser agradar esse casal, crepe com camarão. Agora tem que ser um mangai, lá em João Pessoa. Em outro lugar, eles não gostam, não. Gente, que bom estar com vocês aqui. Eu acho que das temáticas que eu participei aqui nesse congresso e também quando fui professor durante quase oito anos, quase que continuamente dando aula nos seminários nacionais. Esse talvez seja o tema que mais toca o meu coração dentre os congressos, a história de todos nós. Dessa vez, Ebenezer não mandou para mim uma linha teológica para que eu desenvolvesse uma mensagem. Ele mandou para nós, palestrantes, que nós falássemos um pouco sobre a nossa vida, as nossas experiências. Uma aplicação da história da redenção em nossa história pessoal, em nossa história particular. E eu vim falar sobre relevância, baseado na ideia de que eu devo fazer resplandecer a minha luz, isso é um comando de Jesus. Faça resplandecer a sua luz, onde quer que o Senhor o leve. E esse tema, ele foi tirado exatamente daquele verso que nós conhecemos muito, que está lá em Mateus 5, 14 a 16, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu não vou fazer uma análise teológica do que significa ser luz, porque ela parece ser auto-evidente. Eu acho que o teólogo do evento foi o Ed ontem, e certamente no fechamento com o Ebenezer. Para nós ficou a melhor parte, a aplicação dessa história, a aplicação da história da redenção, a aplicação da história de Deus em nossa vida. E quando Jesus diz, sejam luz, é auto-evidente que Ele está dizendo, olha, que a vida de vocês mostra o caminho, que a vida de vocês ponha clareza sobre o mundo em trevas, em todas as suas áreas, em todas as suas ambiências. E com base nisso, um verso bíblico tem sido, talvez se você me perguntar o que mais tem guiado a sua vida, Sérgio, nesses últimos anos, eu diria que é exatamente a amplitude da redenção, que está lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20. Eu gostaria que você abrisse isso aí, porque é um texto que, eu queria chamar a atenção de algumas partes dele, e absolutamente para uma, Colossenses capítulo 1, e absolutamente para uma repetição, que esse texto nos traz, que nos ensina muitas coisas. Colossenses 1, 15 a 20 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Repita comigo, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude. E aqui Paulo vai repetir um pouco do que Ele falou lá em cima sobre a criação, e Ele vai falar agora da reconciliação. Ele vai dizer, e por meio dEle reconciliar-se consigo todas as coisas, a mesma expressão que Ele usa lá em cima, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto me chama a atenção, gente, porque, talvez você não tenha percebido, Paulo, esse texto, muito possivelmente, era um cântico da igreja primitiva. Eles cantavam esses versos aqui, para adorar o Senhor, e para adorar a supremacia de Jesus. A igreja de Colossos, foi uma igreja extremamente influenciada pelo gnosticismo. Pela ideia de que a matéria é essencialmente, ontologicamente má, e que nós deveríamos buscar as coisas imateriais, que estariam no mundo das ideias, e não no mundo da matéria, porque a matéria teria essa característica de ser má. Ou seja, aquilo que é visto com os olhos, seria mal, e aquilo que é invisível aos olhos, seria a nossa busca do bem. Na verdade, o cristianismo ocidental, ele foi extremamente, influenciado por uma mistura de gnosticismo com platonismo. Platão, filósofo grego, ele trouxe essa ideia, de uma matéria, que não era essencialmente boa, mas que o mundo imaterial, seria, portanto, essencialmente bom. O mundo dos fenômenos, ou o mundo fenomênico, não seria bom por natureza, e o mundo das ideias, o mundo nomênico, este seria o mundo que nós deveríamos procurar. Ou seja, Platão, ele lega para o ocidente, uma visão escapista da realidade. Ou seja, eu tenho que ir para um céu, totalmente outro, distante dessa realidade que nós vivemos, eu tenho que buscar algo que transcenda a matéria, porque a matéria seria má. Essa ideia de Platão, ela é seguida, de uma maneira cristianizada, é óbvio, por o nosso primeiro grande filósofo cristão, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele influenciou, não só o pensamento de, do nosso Lutero, e também dos reformadores, na ideia da graça, mas, São Tomás de Aquino, trouxe também uma ideia, Agostinho, na realidade, trouxe essa ideia, também, de um mundo material, mau. E, que nós deveríamos, então, buscar um mundo espiritual, invisível, bom. Não se enganem, mas essa ideia de vida monástica, de vida que eu escapo das realidades, apenas para orar, e, e, buscar a presença de Deus, ela não é, absolutamente indicada, por Cristo, e também não é indicada, em nenhum lugar do Velho Testamento. Se você observar, no Velho Testamento, a vida do judeu, a vida dos judeus, ela era integral. O judeu, nunca dividiu, a realidade, entre sagrada, e profana. Entre algo que vai para Deus, e algo que é secular. É tanto, que a mesma palavra, que é usada, para trabalho, na Bíblia, é usada, para adoração. Então, o trabalho, na visão judaica, é um ato de adoração. Jesus, Ele não veio, para mudar, essa consciência, de cosmovisão, completa, integral, da realidade. Jesus veio, mostrar, o seu aperfeiçoamento. É bem verdade, que a salvação, não é uma questão, que afeta, no âmago, a moralidade, mas a nossa, total, alienação, da presença de Deus. Jesus vem, ligar a nossa vida, novamente ao Senhor. E aqui no texto, Paulo faz questão, exatamente, de derrubar, aquele pensamento, gnóstico, aquele pensamento, platônico, e ele vem, e diz o seguinte, olha, Cristo criou, todas as coisas, no céu, e na terra, as visíveis, e as invisíveis. E aí, lá no final, ele vai dizer, que essa criação perfeita, obviamente, precisou ser reconciliada, com Deus. O pecado, ele quebra, o processo de integração, esse holismo, estruturante, do Evangelho, e, ele vem, aqui, e vai dizer, que esse mesmo Jesus, que é o criador, de todas as coisas, é também aquele, por meio de quem, Deus reconciliou, todas as coisas. Então, eu tenho aqui, mundo perfeito, o pecado, a queda, esse mundo perfeito, o céu e a terra perfeitos, as relações humanas perfeitas, as relações do homem, com Deus perfeitas, isso é quebrado, pelo pecado, Jesus vem, trazer de volta, e nos, fazer mergulhar, na cachoeira. Então, olha só, o objetivo final, segundo Paulo, em Colossenses, é trazer, e promover a paz, a paz, aqui, no grego, é, eirene, a palavra, eirene, que é, traduzida por paz, ela é similar, a palavra, shalom no hebraico, a palavra, shalom no hebraico, quando você chega para um irmão, e diz assim, shalom Adonai, isso é muito comum, isso tornou-se muito comum, a partir do momento, do movimento, neopentecostal, começou-se a ir muito, para Israel, shalom Adonai, a paz do Senhor, e a gente acha, que essa paz, significa, ausência apenas de guerra, é uma ideia, negativa da paz, ou seja, a ideia de que a paz, ela vai quebrar, um mundo em conflito, isso é verdade, nós estamos, naturalmente, em conflito com Deus, e com o próximo, mas a palavra, shalom, lá no hebraico, e a palavra, eirene no grego, ela tem um significado, muito mais amplo, do que você possa imaginar, a palavra, shalom, ela tem a ver, com inteireza, com prosperidade, com integralidade, quando Deus, criou o mundo, ali havia, a mais completa, e perfeita, shalom, quando você vai, no último capítulo, da Bíblia, em Apocalipse, você vai perceber, que Deus está, refazendo no devir, no vir a ser, do tempo, da história, Ele vai, refazer, todas as coisas, e ali não haverá mais dor, ali não haverá mais lágrima, o rio que corre na cidade, Ele é de águas cristalinas, portanto, não é o rio poluído, em razão da nossa crise, relacional com o meio ambiente, portanto, se você compara, o primeiro capítulo da Bíblia, com os últimos capítulos da Bíblia, você vai ver, que a história da redenção, é uma história, onde Deus, através de Jesus Cristo, está transformando, e trazendo a sua, shalom, original, ou a sua, eirene, original, todas as coisas, então, eu preciso montar, essas bases teológicas, porque agora, eu vou falar, da minha história, eu era apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco, aos 14 anos, eu caí de gaiato no navio, no primeiro movimento estudantil, antes, da redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, eu tinha 14, 15 anos, eu era aluno marista, e de repente, eu estava, em uma passeata, em João Pessoa, liderando, a minha escola, católica, na época, assim como, as escolas católicas, que só tinham meninas, em João Pessoa, então, eu tive a oportunidade, de visitar, as escolas, que só tinham meninas, eu não namorava com Samara, nessa época, então, ali, eu comecei, a, ter, um grande ímpeto, por ver as coisas, refeitas, eu não entendia, muito bem as coisas, mas, eu era um idealista, por natureza, aos 14, 15 anos de idade, conheci Samara, por essa altura, mas, ela não queria namorar comigo, porque ela dizia, que eu era muito brega, eu andava com, a farda da escola, e um sapato preto, bico fino, depois disso, eu fiquei, meio que traumatizado, com paletó, gravata, e sapato bico fino, mas, nessa época, houve um, ponto na minha vida, que mudou, a minha, aquele meu sonho, de transformar contextos, e de relevância, eu passei, aos 16 anos, no meu primeiro vestibular, para engenharia civil, na Universidade Federal da Paraíba, naquela época, haviam dois campos, e eu me enganei, e de repente, foi o que aconteceu comigo, eu ao invés de me inscrever, para o vestibular, para o campus de João Pessoa, eu me inscrevi, equivocadamente, para concorrer ao vestibular, de Campina Grande, e quando eu vejo, a minha classificação, mamãe disse, eu tenho duas notícias, para você, uma boa e uma ruim, qual é a boa, se você passou em segundo lugar, e qual é a ruim, foi para Campina Grande, e você vai morar sozinho, aos 16 anos de idade, saí para lá, depois fiz o vestibular, voltei, e na primeira semana de aula, já no segundo ano, de engenharia civil, na Universidade Federal, em João Pessoa, eu esbarrei com Samara, e ali, a gente começou, a se paquerar, e logo depois, eu estava pegado nela, em uma boate, agarrado nela, e namorando com ela, eu também não conhecia, Jesus nesse tempo, então, eu posso dizer, pegado, agarrado, eu estou contando a minha história, então, nós começamos a namorar, e eu percebo, que ali, meio que congelaram, algumas coisas no meu coração, porque quem faz engenharia, não tem tempo de fazer, mais nada na vida, então, eu me dediquei, muito profundamente ao curso, eu quis, eu tinha a ideia, de viver como engenheiro, mas, problemas na economia do Brasil, me levaram para ser jurista, e ir atrás de concurso, e aí, gente, eu comecei uma carreira, muito cedo, no serviço público, eu e ela, a gente passou juntos, aos 19, 20 anos de idade, por aí, nós passamos, primeiro concurso federal, a gente estudava junto, tá, um beijinho, e um livrinho, um beijinho, e um livrinho, e aí, passamos juntos, entramos na justiça federal, Samara construiu a carreira dela lá, até hoje, como analista de sistemas, e eu, continuei as minhas buscas, por concurso público, até que passei por alguns, e, no ano de 95, eu me tornei, auditor fiscal do trabalho, dessa vez, eu consegui passar em primeiro lugar, e nesse concurso, eu, enfim, resolvi casar, com Samara, porque, como eu disse, eu não era apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco, eu era safado, também, então, eu ficava lá, e a gente não casava, e ela olhava para mim, aí, vamos casar, nós não vamos casar, nós já temos dois empregos federais agora, e aí, passei para auditor fiscal do trabalho, começamos, o nosso noivado, mas algo melhor aconteceu na nossa vida, nesse mesmo ano, nós conhecemos Jesus, juntos, na primeira igreja batista de uma pessoa, começamos, então, nos batizamos, já com duas semanas, ou três semanas, logo, casamos, Deus abriu portas, assim, que estavam fechadas, durante muitos anos da nossa vida, e, o que é que aconteceu? Já no primeiro ano, como convertido, eu, fazia direito, e fui fazer seminário teológico, ao mesmo tempo, não me pergunte como, mas eu cursei, em um dado período, treze disciplinas, ao mesmo tempo, no seminário, e na faculdade de direito, terminei o curso, em 1999, passei no concurso, para o cargo que, estou desde 2000, como procurador da fazenda nacional, e, nessa mesma época ali, 2000, 2001, 2002, quando eu, quando eu tinha acabado de assumir, o cargo que, eu ocupo, efetivamente, o que é que aconteceu? Eu comecei a entrar em crises, sobre, se eu devia, deixar tudo para trás, para servir a Jesus, eu tinha consciência absoluta, que, o caminho mais, promissor, na verdade, deixar, a procuradoria, para ser pastor, isso agravou-se, no ano de 2004, quando nós, iniciamos o projeto, Cidade Viva, da nossa comunidade, em João Pessoa, projeto muito grande, que eu vou falar um pouquinho, e ali, gente, quando a igreja, começou a crescer, quando as coisas, começaram a crescer, eu tive uma das primeiras crises, eu disse, eu vou ter que deixar, a igreja, porque eu quero me dedicar, a essas pessoas, nós começamos, gente, um projeto muito ousado, lá na Cidade Viva, nós, adquirimos uma área, de um milhão e meio, de metros quadrados, 150 hectares, para lá, construir, um polo, de missão, que fosse completo, que tivesse, universidade, faculdade, hospital, clínica, de recuperação, para dependentes químicos, capela, e tudo mais, então, era algo muito grande, eu dizia, eu preciso sair daqui, qual foi a saída? Treinamento de liderança, o Haggai, Ele ensina isso para você, a como você, sair de si, e transferir de si, para outros o compromisso, graças a Deus, nem meus pais, nem Samara, consentiram, que eu deixasse ser procurador, naquele período, gente, quando eu digo, que esse versículo de Colossenses, ele move o meu coração, é porque na verdade, quando Paulo está dizendo, que Cristo é o cabeça de um corpo, e esse corpo, está em movimento, e esse cabeça, está reconciliando com Deus, todas as coisas, transformando todas as coisas, trazendo de volta a Shalom, trazendo de volta a Irene, trazendo de volta a Completude, eu levei isso muito a sério, nós levamos isso muito a sério, e nós começamos a entender, que, mesmo sendo um pastor devotado, que buscava conhecer a Bíblia, que prega, pregava expositivamente os textos, eu entendi, que há áreas na vida da gente, e talvez a maioria das áreas, que não estejam ligadas, a sua vida pastoral, a sua vida de líder cristão, que necessitam, de um engajamento, de outras pessoas, vou dar um exemplo, esse microfone, quase mata, o meu amigo, Ebenezer, de um infarto, no primeiro dia, eu acertei, eu conheço um pouco, o seu rosto, assim, eu conheço, eu conheço, Ebenezer, é muito organizado nas coisas, ele ficou meio preocupado, porque o microfone não funcionou, e aí eu comecei a orar, digo, Senhor, ajeita o microfone, ajeita o meu microfone, e eu percebi, que a minha oração, não deu certo, até que alguém, técnico em sonoplastia, foi lá, e apertou o biloto, abertou o botão, e o microfone funcionou, esse púlpito, não foi feito com oração, esse microfone, não foi feito, através da oração, as minhas vestes, não foram feitas, através da oração, o Deus, que fez todas as coisas, Ele tem linguagens próprias, caminhos próprios, para trazer, a vida, a paz, a prosperidade, a evolução, da ciência, com, cada uma das pessoas, engajadas em seus polos específicos, o que eu tenho dito a pastores, que tem ficado com raiva de mim, e aqui eu vou um pouco no gancho, do meu amigo Ricardo, quando, a exaustão, muitas vezes não é levada, as últimas consequências, porque um pastor, está dedicando-se, a ser pastor apenas, talvez uma das principais razões, pelas quais tem muita gente, em exaustão, é porque tem pastor, que acha que é administrador, contador, ministro de louvor, filósofo, político, ele acha que é tudo, ele acha que sabe tudo, e ele confia, a administração da igreja dele, naquele, naquele livrinho do seminário, aquela disciplina, bem novinha, que começou, chamada, administração eclesiástica, aí ele pega aquele livro, de administração eclesiástica, vê os tipos de ceia, vê os modelos de governo, de igreja, ele diz aqui, que eu estou bem, que eu estou bem, na verdade, a cidade viva hoje, ela tem, e eu pensei que isso era, uma contagem evangelástica, mas não é não, é numérica, me passaram esse dado, mês passado, quando eu estava dando uma palestra, na convenção batista brasileira, nós temos hoje, 3.200 pessoas, cadastradas, em um típico mês, fazendo alguma coisa, em João Pessoa, na Paraíba, ou é um médico nosso, que está no hospital, ou é um psicólogo, que está atendendo, ou é um treinador, ou é um pedreiro, ou é um professor, ou é um filósofo, e nós temos hoje, 52 áreas de atuação social, em presídios, em ruas, em plantação de igreja, em escavação de poços, temos uma escola, com 800 alunos, uma primeira escola, internacional e bilíngue, do estado da Paraíba, e uma faculdade, que foi aprovada, agora, há cinco meses, pelo MEC, com nota máxima, nota 5, uma faculdade, que é confeccional, que pretende, ser, mais ampla, do que simplesmente, o curso de teologia, mas isso é possível, porque todos, aqueles membros da igreja, entenderam, que ser sal, e luz no mundo, não é apenas, uma questão ética, não é apenas, uma questão de moralidade, não é apenas, se tornar, um homem, mais íntegro, ou mulher mais íntegra, tem a ver, com o envolvimento, integral da sua vida, lançando luzes, sobre o caos, que existe nesse mundo, na hora que, um médico cristão, no nome do Senhor, para a glória de Deus, para a alegria das pessoas, da humanidade, ele começa a servir, com essa empolgação, ele se torna um instrumento, vivo nas mãos do Senhor, na transformação, e nessa restauração, de todas as coisas, da qual Jesus é o cabeça, o problema gente, é que Jesus sendo o cabeça, nós não podemos nos comportar, como uma mula, sem cabeça, na verdade, a igreja, às vezes, é uma mula, sem cabeça, Jesus quer ir para um lado, e vai para um lado, e a mula, vai para o outro, e nós, perdemos a oportunidade, de uma transformação integral, dos nossos contextos, porque nós não entendemos, que essa tarefa, redentiva, integral, completa, holística, sobrenatural, e natural, ao mesmo tempo, são parte da nossa missão, se a queda, me escutem, se a queda, teve repercussões, multidirecionais, a queda, não afetou, só a relação do homem com Deus, a queda, afetou a relação do homem, com a esposa, com o próximo, a morte, ela é, aulinha do Hagai, a morte, ela é espiritual, o pecado, gera a morte espiritual, minha relação com Deus, ela, também produz, morte social, relacional, ou comunitária, minha relação com o outro, o pecado, influencia, minha relação, minha relação com as pessoas, o pecado, influencia também, a morte psíquica, ou a morte emocional, nós adoecemos, por dentro, também, por causa do pecado, nós temos, medos e fobias, cada vez mais ampliadas, mas também, a morte é ambiental, é da nossa relação, com a criação, porque que Paulo, pelo amor de Deus, vai dizer em Romanos, que a criação está gemendo, porque que Paulo vai dizer, que a criação está gemendo, eu acho que se Paulo tivesse, hoje ele dizia assim, a criação está gemendo, ela está arquejando, ela está quase morrendo, se ele visse, o que nós fazemos, com os leitos dos nossos rios, se ele visse, o que nós fazemos, com os nossos oceanos, se ele visse, a quantidade de canudos, que nós jogamos nas praias, se ele visse, o que estamos fazendo, com os animais marinhos, os silvestres, se ele estivesse hoje, o seu discurso, seria muito mais amplificado, mas porque, nós somos omissos, diante de toda essa obra integral, Jesus não veio apenas, nos da vida espiritual, ele veio também, nos da vida relacional, ele também veio, nos da vida psicológica, e ele veio, nos da vida ambiental, ele veio, reafirmar, o seu compromisso, de Shalom, de Eirene, em todas as áreas da vida, entenderam? Está claro? Não precisa desenhar, amém? Não, então está muito claro, eu vou resumir, uma vida de relevância, é uma vida, em que nós nos entregamos, corpo, alma, espírito, intelecto, conhecimento, ciência, experiência, e colocamos tudo isso, a serviço do rei, a serviço do cabeça, deixamos de ser mula, sem cabeça, e sejamos um corpo guiado, pelo cabeça, este cabeça, que é Jesus, olha só gente, eu estava ouvindo a mensagem, do meu amigo Ricardo, ele falando, que estava com o tanque vazio, e o ano passado, por essa, por esse período, eu, tive um burnout, eu tive uma exaustão, por algumas razões, eu não parei de estudar, desde os 16 anos, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, nem pretendo parar de estudar, porque eu acho que, nem que eu vá descobrir, no final da vida, depois de ter estudado tudo, que eu não sei de nada, pelo menos eu tentei saber, alguma coisa, e nesse processo, eu, fiquei muito mal mesmo, pela primeira vez, tirei licença do trabalho, tirei licença da igreja, e, fui ficando bom, julho, agosto, setembro, e quando eu parei, obrigatoriamente, não conscientemente, como o Ricardo, eu tive um sabático, farmacológico, eu tive um sabático, médico, psiquiátrico, não esse aqui, de vir pegar no Haggai, foi mal, estou brincando, não duvide da dor do outro, ela pode ser maior, do que o que você pensa, mas nesse tempo, gente, quando eu estava ali, em setembro, eu estava ficando bom, estava me animando, estava tudo muito massa, e não sei por que cargas d'água, um membro da nossa igreja, tornou-se, muito engajado, muito envolvido, nas eleições presidenciais, no ano passado, eu não vou dar detalhes, até para que não se gerem, ilações, até porque eu tenho, a responsabilidade também, de falar como membro, do governo, é, de repente, quando sai o resultado, do, primeiro turno, das eleições, eu tinha acabado de ser, premiado, com o jubileu de prata, do serviço público, então, esse ano que passou, eu fiz 25 anos, de serviço público, eu e Samara, ela foi homenageada, na justiça federal, eu fui homenageado, na procuradoria, 25 anos, e nesses 25 anos, de serviço público, saiu muita coisa, na imprensa, muita gente falou, na Paraíba, juízes, embargadores, políticos, mídia gratuita, falando um pouco, da minha história, como profissional, do direito, e como pastor, e líder, dessa instituição, chamada Cidade Viva, e eu estava, extremamente feliz, com aquilo, logo depois, cinco dias depois, eu fui consultado, por pessoas já, da futura transição, governamental, que queriam minha opinião, sobre alguns temas, relacionados, à administração pública, estatais, tamanho das estatais, estatais lucrativas, estatais, que não davam lucro, a quantidade de DAS, no Brasil, a quantidade de DAS, nos órgãos, públicos, e eu fiz um levantamento, muito despretensioso, até porque, são 25 anos, de serviço público, em três cargos, e quando, eu estava no Rio, fui ao Rio de Janeiro, e lá, eu fui apresentado, a um dos ministros, eu não vou falar o nome, que hoje, é ministro, e, eu, uma conversa informal, de dez minutos, ele olhou para mim, e disse assim, você vai trabalhar, na transição governamental, eu, o que? não, eu não estou preparado, para trabalhar, em transição governamental, eu, eu estou com férias marcadas, nos Estados Unidos, em 2019, já comprei passagem, aluguei casa, vou passar quatro meses, com a minha esposa, minhas duas filhas, e meu filho, que estuda lá, a gente vai estar junto, e eu, meu Deus, e eu achei, que ele estava brincando, de repente, cinco dias depois, meu nome estava, no diário oficial, da União, com 23 nomes, os 23 primeiros nomes, que foram para Brasília, para o Centro Cultural, do Banco do Brasil, CCBB, para redesenhar, ou desenhar, as novas estruturas, governamentais, redução de ministérios, redução de cargos, pensamento de algumas pastas, e aí, eu me vi, gente, em uma certa cena, eu, e mais três pessoas, em uma sala, nove horas da noite, sendo perguntado, sobre o que eu achava, de algumas mudanças, relacionadas, a estrutura, nevrálgica, do Brasil, eu me vi na corte, sem ter desejado, ir para a corte, e a grande questão, nessa questão, que eu quero pontuar, é que você, precisa estar preparado, para ser relevante, em qualquer área, da sua vida, quando Deus, te mandar, para algum lugar, que você não espera ir, fui nomeado, eu ia trabalhar, na casa civil, e de repente, a ministra Damares, ela é indicada, ela soube, que eu estava no CCBB, ela foi uma das últimas, indicadas, me procurou, me apresentou, a estrutura, que ela pretendia, para o ministério, e perguntou, você pode assumir, a secretaria, mais complicada, do ministério da mulher, família e direitos humanos, diz, qual é? A de direitos humanos, o que é que vai ter, para mim ministra? E eu comecei a ler, afinal, eu estava lá, vou cuidar de, proteção à tortura, combate ao trabalho escravo, população de rua, documentação básica, registro civil, proteção a testemunhas, ameaçadas no Brasil, eu sou responsável, pelo programa, de testemunhas ameaçadas, pela proteção, a defensores, de direitos humanos, responsável, também, por imigrantes, pelos venezuelanos, que estão lá na fronteira, para que a gente garanta, os seus direitos no Brasil, sou responsável, por educação, em direitos humanos, sou responsável, também, por uma pasta, que nenhum pastor, desse auditório, sonharia um dia, assumir, eu sou responsável, também, pela diretoria, de leis, de lésbica, gays, travestis, e intersexuais, e aí, vem a pergunta, eu sei, que a oração, deve ser o meu combustível, naquela secretaria, mas, eu sei, que se Deus, não tivesse me preparado, durante toda a história, da minha vida, para aquele momento, eu poderia contribuir, com oração, mas, talvez, eu não pudesse, contribuir, com prudência, com conhecimento, com ciência, lendo sobre a vida, de Daniel, tem um texto, que me chama a atenção, quando é dito, sobre os quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abnego, Deus, deu sabedoria e inteligência, para conhecerem, todos os aspectos, da cultura, e da ciência, e Daniel, além disso, sabia, interpretar, todo tipo de visões e sonhos, é interessante, que ele coloca, a dimensão espiritual, da vida, a dimensão religiosa, da vida de Daniel, por último, ele tinha conhecimento, da ciência, da cultura, daquele nação, que não era dele, e além disso, sabia interpretar, sonhos e visões, nesse ponto, de valorizações, em que Deus, nos valoriza por inteiro, e ele quer usar, um exército de pessoas, que não vão resolver, problemas políticos, econômicos, sociais, culturais, científicos, apenas com oração, o que Deus, está dizendo para nós, é que ser luz, que iluminar, as trevas desse mundo, é muito mais, além do que, somente, somente, a minha, relação religiosa, ou a minha, relação espiritual, lembre-se sempre, quando sai daqui, Deus está, preocupado, com todas as áreas, da sua criação, com todas, sabe porquê, o Greenpeace, existe? Sabe porquê, há jovens idealistas, tatuados, com as nádegas de fora, às vezes em protesto, pela morte de certos, ecossistemas, sabe porquê, que eles estão lá? Porque as pedras, estão clamando, eu pensava gente, que, a política, era algo que, não deveria, fazer parte, do nosso vocabulário, saiba de uma coisa, na política, não existem, cátedras vazias, nas nossas relações sociais, não existem, palanques vazios, alguém vai subir, alguém vai pegar o microfone, alguém vai dirigir, o futuro, dos nossos municípios, dos nossos parlamentos, do nosso país, dos nossos estados, tenho convicção, absoluta, que a minha esperança, e a sua esperança, não vem de Bolsonaro, perdão presidente, por ser tão sincero, nossa esperança, não vem, também de Trump, nossa esperança, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e do uso, do seu povo, nessa obra, redentora integral, Deus quer nos usar integralmente, eu quero, encerrar, falando de um dos grandes dilemas, que eu vivi na minha vida, esse ano, nisso, esse ano, isso envolve o Hagai Internacional, o ano passado, eu recebi o convite, para falar em Atlanta, esse ano, nos 50 anos, do Instituto Hagai, eu tinha ido em 2013, uma vez, chamaram de novo, então é sinal, que não foi tão ruim, convite o doutor Hagai, estaria com esse, bom velhinho, né, aí eu fiquei pensando, né, se até os 50, é o rabisco, de 50 para frente, passa limpo, quando chega em 95, o livro está fechando já, né, mas espero que Deus, dê a ele mais aí, uns bons 10 ou 15 anos, né, amém irmãos? dera que eu chegue aos 95 anos, com essa vitalidade, mas olha só, esse convite, eu tinha empenhado a minha palavra, no ano passado, e de repente, estou como secretário nacional, de direitos humanos, e vem uma convocação, do Itamaraty, dizendo, secretário, você vai representar o Brasil, em Genebra, na reunião da ONU, eu disse, que bom, qual é a data, quando ele me disse a data, eu gelei, da cabeça aos pés, quando eu vi, era a data, do meu compromisso, nos 50 anos do Haggai, foram muito gentis comigo, e entenderam, talvez se não, se não fosse o Haggai, não teriam entendido, a importância daquela missão, talvez se fosse uma outra instituição, eu já estaria morto, no conceito, mas o Haggai, ainda com algumas tentativas de insistência, eu ia tentar pegar um voo de Genebra, para Atlanta, mas não dava tempo, e aí, eles me liberaram, e eu fui para Genebra, e falei em algumas sessões, de alto nível, quando me disseram que, eu fui o primeiro paraibano, a representar o Brasil, na Organização das Nações Unidas, sentado naquela cadeira, falando sobre aqueles temas, tão sensíveis a nossa nação, mas Deus depois, aquietou o meu coração, ele disse, Sérgio, meu filho, eu sei que você está, com o coração dividido, mas o que está acontecendo com você agora, é tudo que você pregou a vida toda, eu sei que você é importante na igreja, eu sei que você seria muito importante, falando para os sponsors, do Instituto Raga Internacional, para os doadores, autoridades, que sempre vão para esses banquetes, lá em Atlanta, mas agora a sua hora, não é de estar no templo, com os irmãos, você precisa ir para a corte, você precisa agora, me representar em outras instâncias, e com essa experiência, que você viveu, você vai ensinar a muitos jovens, a muitos velhos, que ser representante de Deus, na terra, não significa, apenas, necessariamente, estar com o microfone na mão, pregando no domingo, ou plantando igrejas, ou na escola bíblica dominical, ou treinando a sua equipe de liderança, para evangelismo na rua, ser representante, do Senhor, que redime toda a criação, é estar presente, em todos os palanques, dessa criação caída, onde a palavra redentiva, do Senhor, precise chegar, deixe ser usado por Ele, em qualquer área da sua vida, em qualquer plataforma, da sua vida, mas faça isso, com a consciência, de que você está sendo usado, por Deus, quando eu ia para os Estados Unidos, o Senhor me mandou para Brasília, isso me fez lembrar, um texto, lá de Marcos 6, 30, 31, que você usou, quando Jesus disse assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus, e lhe relataram, tudo o que tinham feito, e ensinado, havia muita gente, indo e vindo, ao ponto de eles, não terem tempo para comer, e Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, e descansem um pouco, eu obedeci, eu estava deixando, seis meses da minha vida para trás, para um sabático nos Estados Unidos, eu obedeci, mas a palavra diz, que mais muitos dos que os viram, retirasse, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades, e chegaram lá, antes deles, nesse momento especial da minha vida, em que Deus, ainda não me deixou descansar, é porque Ele me levou, para um novo palco, de necessidades, aquela ausência temporária, de descanso dos apóstolos, significou, o primeiro milagre, da multiplicação dos pães, saiba de uma coisa, onde quer que você vá, não fuja de Deus, não fuja do que Ele tem para a sua vida, ir para Brasília irmãos, é ir para Nínive, ir para Brasília, é ir para o centro do poder, dessa nação, há homens e mulheres dignos, naquele lugar, mas aquele lugar, naturalmente, respira, as hostilidades, das potestades, imprincipados, desse mundo, de lá vem as principais decisões, para a nossa nação, eu queria estar em Tarsis, eu até comprei as passagens, para ir, de navio, para Tarsis, Tarsis, Orlando, Miami, era para onde eu queria ir, e Deus disse, filho, segura só um pouquinho, agora você tem que ir para Nínive, e tem mais, se você não for, para Nínive, diga-se, Brasília, por gosto, você vai chegar, através do ventre, de um grande peixe, todo babado, portanto vá, faça, me represente, onde quer que você esteja, lide com esse público, tão sensível, tão complexo, amando-os, mas sem, vender os seus valores, respeitando, a integridade física, as necessidades de cidadania, mas mantendo, seus conceitos, sobre o que você entende, sobre família, sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, estou lá, tentando representar, o meu Deus, nas grandes dificuldades, que implicam, estar em Nínive, mas é em Nínive, o lugar, onde Deus, vai fazer, milagres, vá para Nínive, não desista de Nínive, talvez seja, esse o lugar, onde você vai se realizar, completamente, como pessoa, meu nome é Sérgio Queiroz, e essa, é a minha história, obrigado, Obrigada. 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 Obrigada.